Olha, a Polícia Federal de Rio Preto deflagrou hoje a Operação Green Net para combater um esquema de tráfico de drogas que usava redes sociais para vender maconha. Joyce Cremonese ao vivo tem os detalhes para a gente. Quantas pessoas presas na Operação, Joyce? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Ótimo dia para todo mundo que nos acompanha aqui no SBT. Ao todo, cinco pessoas foram detidas e trazidas aqui para a sede da Polícia Federal em São José do Rio Preto. Eu vou conversar com o delegado, o doutor Gustavo, que foi quem deu início nessas investigações. Aliás, foi a Polícia Federal aqui de São José do Rio Preto que começou toda essa investigação. E eu gostaria que o senhor explicasse, doutor, como que esse grupo agia aqui na cidade. Bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia aos telespectadores do SBT. Desde 2019, a Polícia Federal em São José do Rio Preto vem desenvolvendo uma investigação de combate ao tráfico de drogas, especialmente tráfico de drogas através dos correios, drogas que eram entregues pelos correios. Nós identificamos um núcleo criminoso situado em São José do Rio Preto, formado por dez investigados. Eles ficotizavam, compravam drogas, principalmente uma espécie de maconha. E essas drogas eram adquiridas através de perfis que eram mantidos na internet, na rede social Instagram. Então, na data de hoje, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, dez em São José do Rio Preto. E também foi determinado o bloqueio judicial de cinco perfis que eram mantidos no Instagram, que eram utilizados exclusivamente para realizar a venda da droga. Eles utilizavam mesmo esse perfil como uma biqueira de droga, como a gente costuma dizer, né? E essa droga que era comercializada era uma droga diferenciada, doutor? Sim, Joyce. Na verdade, o perfil no Instagram, o perfil aberto, né? Esses perfis eram abertos. Qualquer pessoa que utilizasse a rede social poderia ter acesso, crianças e outras pessoas, né? As drogas que eram comercializadas são espécies específicas de maconha, algumas derivações, né? Que, na verdade, ela tem um alto teor de THC, que é o princípio ativo da droga também, e ela tinha um alto valor agregado, né? Durante as investigações, nós identificamos que algumas das drogas, elas eram comercializadas até a 150 reais o grama da droga, né? Então, foi realmente um fato que chamou a atenção durante as investigações. E o perfil das pessoas que faziam parte desse grupo, realmente, são pessoas que tinham um poder aquisitivo maior? Qual que é o perfil? Sim, os investigados de São José do Preto são jovens, né? De 20 a 25 anos, né? Que têm um perfil, até para poder adquirir esse tipo de droga, um perfil econômico já mais elevado, né? Eles faziam parte do mesmo núcleo social, né? E já os fornecedores da droga, vamos dizer, as pessoas que eram os responsáveis pela manutenção desses perfis que vendiam drogas, eles têm, na verdade, são pessoas distintas, de perfis diferenciados, né? Tá ok, doutor, muito obrigada pelas informações, parabéns pela operação. E agora, então, Casa Grande, com todo o material aí que foi apreendido, as investigações seguem e devem ser concluídas em 30 dias. Tá certo, Joyce. Obrigado pelas informações ao vivo no nosso SBT Interior.